Fala, fala pessoal! Tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo aí ao nosso canal da Vestical Treinamentos. Nesse momento, nós estamos aqui na nossa casa, estamos passando por essa quarentena, questão de segurança tanto para você quanto para a nossa casa. Você já percebeu que poucas profissões que mantém trabalhando, são poucas na área da saúde e na área da segurança. E a segurança privada também não parou. Se você está desempregado, procurando emprego, talvez você não parou para pensar que a oportunidade é essa, quanto poucos estão correndo atrás do emprego, esperando passar essa situação. Mas as empresas de segurança, de portaria, estão contratando, porque não estão encontrando pessoas suficientes. Mas para essa contratação existir, tem que se qualificar, tem que pegar pessoas preparadas. Por que não você investir nessa hora que poucos querem investir? Então nós estamos aqui para te oferecer dois cursos. O curso de porteiro, que não há necessidade de escolaridade, basta ter acima de 18 anos, saber ler e escrever. Não tem prova no curso e todos que fazem o curso recebem o certificado, a apostila para que você possa estudar e se preparar cada dia mais. Uma apostila completa e fantástica. E você faz aí, através do seu celular. Online, totalmente online. E tem um segundo curso, que é o curso de Supervisor de Segurança, que também é online. Os dois cursos, eu vou deixar aqui na descrição, aqui nos comentários, o link do site. Lá dentro do site, você vai fazer todos os procedimentos. Ali você vai saber como é o curso, como são videoaulas. E todas essas videoaulas são disponibilizadas para você aí no seu celular. Você vai fazer aproximadamente 10 aulas, de aproximadamente de 20 a 25 minutos. E você pode voltar e refazer ele quantas vezes for necessário. E outro detalhe, terminando o curso, você vai receber o certificado. E outro detalhe, qualquer dúvida que você tiver, nós damos um suporte técnico de 3 meses, através do WhatsApp. É só me chamar aqui mesmo nesse número, 62, que é o nosso prefixo, 995010160. Faça hoje mesmo o curso de Porteiro, o curso de Supervisor de Segurança. Principalmente agora, que poucas pessoas estão procurando emprego. Então, aproveita agora mesmo para você fazer o curso. Agora mesmo. Vai lá na descrição. E qualquer dúvida, é só me chamar aqui. Um forte abraço para você e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Um abraço. Um abraço.